Dois homens foram presos na noite da última sexta-feira por policiais da 30ª Cicô na Rua Anador, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. De acordo com informações repassadas pelo capitão Zoeiro, a equipe recebeu uma denúncia de que dois homens estariam sendo assaltados por criminosos. Ao se deslocarem para a área, a dupla informou que cinco elementos teriam roubado um armamento que os mesmos levavam para ser vendido. Ainda no local, um dos homens, identificado apenas como o Jonatas, informou que seria policial militar e que teve seus pertences roubados, entre eles a arma. O mesmo foi encaminhado até a delegacia para reconhecer o assaltante quando foi verificado em registro que ele seria um ex-policial militar. Ainda de acordo com as informações, essa seria a terceira vez que ele é preso. Com o falso policial foram apreendidos um distintivo de polícia, uma algema e alguns documentos que o mesmo usava para se apresentar como policial militar. O caso foi apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis. Agora, o homem ficará à disposição da Justiça.